Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Por gentileza, Aline, peça para comunicar à sala da comissão lá, que eu acho que está... É CPI ou comissão? Estava ali na tela. Dá CPI para poder encerrar, uma vez que a gente está dando início aqui à sessão. Por favor. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 3.047, de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei nº 2.398, de 11 de maio de 1995, que concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos automotores e de fabricação nacional. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade, relator, deputado Rodrigo Amorim, pendendo de pareceres das comissões de transporte, trabalho, legislação social e seguridade social, economia, indústria, comércio, tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Transporte, deputado Luiz Paulo, por favor. Presidência. Só ligar aqui. Obrigado. Presidente, queria, de V. Exª, antes de emitir o parecer pela ordem, O deputado Dionísio Lins está fazendo um apelo para ver se a gente consegue aprovar esse projeto no dia de hoje, sem precisar voltar em segunda. Ele já passou na CCJ. Ele precisa de dois consertos. Porque os taxistas, eles têm convênio com o FAES, que permite a isenção do ICMS. E a isenção do IPI. O IPI, quem dá, é a Câmara Federal. Até 2026, é de dois em dois anos. No projeto, está por tempo indeterminado. A gente tem que botar o limite de 2026. E tem lá um artigo, que é para fazer a emenda supressiva, que diz que, quando sancionar, medirá o impacto fiscal, não há necessidade disso, porque já tem convênio com o FAES. Mas, de qualquer jeito, esse artigo, o Executivo poderia vetar. Mas botar 2026 é fundamental. Eu posso dar esse parecer por esta comissão, ou por tributação, mas ele sairia de pauta. A não ser que a V. Exª pudesse considerar essa modificação, chamando o trabalho à ordem, como uma modificação da CCJ. Por isso que eu fiz uma questão de ordem antes. Sem problema. A presidência deve-se pedir de V. Exª, e já designando a V. Exª para apresentar o parecer. Sr. Presidente, o parecer da CCJ já tinha sido pela constitucionalidade. A relatoria, não me lembro mais de quem foi, foi do deputado Rodrigo Amorim. Mas eu acrescentaria o seguinte, uma pequena modificação no artigo 5º, no último artigo. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos até 30 de abril de 2026, sendo que os recursos para sua implantação serão previstos em dotação orçamentária, sem prejuízo na arrecadação estadual. E a outra emenda seria suprimindo-se o artigo 3º do projeto de lei. Se V. Exª permitir, a gente introduz, no parecer da CCJ, porque não precisaria fazer pela comissão, retiraria as emendas. Concluindo por substitutivo, forma final de redação. Ok, então. Ok. Isso já foi pedido. E o deputado Juordi tinha dito que ia retirar a emenda, mas ele precisava... Deputado Juordi, por favor. Eu tinha feito uma emenda ao projeto, onde incluía também os motoristas de carros por aplicativo. Sim. E a pedido do nobre, amigo deputado Dionísio Lins, eu estou retirando para que a gente faça um projeto novo, também contemplando os motoristas por aplicativo, também gozar também dessa invenção. Então, pela comissão de transporte, Sr. Presidente, o meu parecer é favorável, acompanhando o parecer da CCJ com as duas emendas. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, nossa presidenta Dani Balbi, por favor. Para ser favorável, presidente. Muito obrigado, meu amor. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Anderson Moraes. Dani Balbi, por favor. Para ser favorável. Muito obrigado. Pela comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Senhor presidente, no mérito, eu sou favorável ao projeto, visto que já existe confênio com o FAES apoiando a medida, não tem nenhum vício de legalidade, e é uma proposta justa, porque o Congresso Nacional deu a prerrogativa de não pagamento de IPI até 2026, e os taxistas sempre tiveram a isenção tanto de IPI quanto de ICMS. Então, meu parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Deputado Luiz Paulo, aproveitando o ensejo pela Comissão de Orçamento, prossiga no parecer. Acompanho o parecer da Comissão de Tributação, favorável com o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Conforme a final de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Comissão, aprovado, vai autógrafo. Vai declarar voto, Imperador de Madureira. Aproveita, aproveita e você taca a corda toda hoje na sessão. Vai lá, vai na tribuna aí, para ficar mais bonito para a foto. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero agradecer a todos os meus pares, agradecer ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, agradecer ao deputado, as deputadas e os deputados pelo parecer favorável. Quero dizer que agradeço ao nobre presidente Rodrigo Bacelá pela generosidade de hoje contemplar os nossos taxistas. Essa lei vem sendo sempre efetivamente prorrogada, porque é de nossa autoria, e eu tive orgulho de receber hoje, Dani Balpe, vários taxistas em nosso gabinete, ontem também, todos que saindo desse período da pandemia, senhor presidente Bacelá, eles irão efetivamente poder conduzir e substituir os seus automóveis. De modo que eu agradeço a esse parlamento e assim que chegar no gabinete do excelentíssimo governador na Casa Civil, estou certo que o governador, que gosta também do taxista, vai imediatamente sancionar e aí vai ser o presente que o nosso taxista ganhará, porque eles são as relações públicas de nossa cidade-estado, de todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigado, deputado Dionísio Linde, parabéns pelo projeto. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 4.123A, de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo, no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia do encontro dos colecionadores de carros antigos, antigomobilista, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, vai autógrafo, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 5.797, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Cultura Favorável com emenda. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça Favorável e de Cultura Favorável. Relatores, deputados, Fred Pacheco, Dani Balbi, Fred Pacheco e Tiago Galhaço. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, as emendas de plenário, com parecer favorável. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em discussão, em primeira discussão, o projeto de lei número 1782-2023, de autoria do deputado Renato Machado, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial a semana da conscientização sobre a leptospirose. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde favorável. Relatores e deputados, Verônica Lima e Vitor Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 2071-2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645-2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce da epitermólise bolhosa EB. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Legalidade e de Saúde favorável. Relatores e deputados, Rodrigo Amorim e Vitor Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2.223-2023, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da luta contra a táxia. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde favorável. Relatores e deputados, Fred Pacheco e doutor Neodalto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2.226-2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da mulher juíza, a ser comemorado no dia 10 de março. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda e de defesa dos direitos da mulher favorável. Relatores, deputadas Verônica Lima e Renata Souza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 2.431-23, de autoria do deputado Doutor Deodalto, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês julho verde, dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e de pescoço. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda de saúde favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Felipinho Raves e Jair Bittencourt. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Em discussão única, indicação legislativa número 527, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Saquarema. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator, deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 32, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre o preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública estadual. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. em discussão. Pela ordem, questione de ordem. Senhor presidente, essa mensagem, essa indicação legislativa, ela fere dois princípios, pelo menos dois princípios, da administração pública. O princípio da igualdade e o princípio da eficiência. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ele é um cargo também técnico, mas também igualmente de confiança. Se o contratante inevitavelmente não tiver 30% de pessoas que sejam técnicas igualmente de confiança, da cor negra ou parda, ele infelizmente não poderá contratar. Então, há uma precariedade dessa mensagem que a gente deve frisar, eu não vou emendar, pode deixar, mas deixar frisado de que essa indicação legislativa, ela é inconstitucional e fere pelo menos dois princípios da administração pública. O princípio da eficiência, da igualdade e impede que o contratante cargue os em confiança, deputado Dino. Como é que eu determino que 30% tem que ser de alguma cor ou de alguma orientação sexual? Você fica impedido de contratar se você não tiver ao mesmo tempo pessoas técnicas e negras. Então, isso aí é uma indicação legislativa que, inclusive, é racista, vindo de quem defende o não racismo. É deixar frisado nessa casa. Obrigado, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Declaração de voto, deputada Verônica Lima, por favor. Presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer todos os colegas, deputados e deputadas, por onde essa indicação legislativa tramitou. Queria dizer que ela passou por todas as comissões, sempre com pareceres favoráveis de todas as comissões por onde ela tramitou. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer os deputados e deputadas e os deputados e deputadas que também votaram favoravelmente essa indicação legislativa. Importante, primeiro, a gente frisar que essa é uma indicação legislativa. Ela não tem nada de impositivo. Ou seja, esse é um pedido oficial de uma deputada para o governo do Estado. tem uma diferença grande quando é uma matéria de cunho legislativo onde a gente impõe ao Poder Executivo, onde a gente determina algo e quando a gente pede, e qualquer deputada e deputada pode e deve reivindicar questões que considera importantes e relevantes. Acho importante a gente dizer que essa iniciativa vem junto com um decreto feito pelo presidente Lula que estabelece também as cotas para os servidores públicos em âmbito federal. Isso foi feito. Muito importante a gente dizer que isso foi feito para ser executado de maneira gradativa até 2025 e que respeita deputado Marcelo Dino parâmetros técnicos. Ou seja, você não pode contratar uma pessoa se ela não tiver a capacidade técnica, a eficiência comprovada. Então, esse princípio também é um princípio que está preservado no decreto do presidente Lula, que está preservado no nosso pedido oficial, que é a nossa indicação legislativa, e que também está presente na lei que foi votada ontem no Senado Federal, que inclusive amplia de 20% para 30% a participação de negros e negras no serviço público, porque nós entendemos que é um processo de reparação histórica em função de vários fatores que eu certamente consumiria um tempo enorme para explicar aqui. Portanto, posso e devo e vou fazê-lo hoje no expediente final. Obrigado, presidente. Obrigado, Verônica. Anuncio indicação legislativa número 35 de 2023 de autoria deputado Elton Cristo que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro a instituir a premiação pecuniária aos policiais do estado do Rio de Janeiro pela apreensão de fuzil, carabina, metralhadora e submetralhadora. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável ao relator deputado Felipe Soares em discussão. Presente. Deputado Dino, por favor. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos assiste, primeiramente parabenizar o deputado Elton Cristo, dizer que eu tenho um projeto de lei também que está tramitando na casa que faz exatamente esse pedido, aonde pagaria pelo fuzil 10 mil, a espingarda 5 mil, pistola 4 mil, revólver 3 mil, granada 2 mil, simulacros mil, carregadores mil, munição 5 reais. É muito importante, senhor presidente, enaltecer os policiais que realmente fazem juiz às apreensões. Sei que é uma obrigação do policial, mas sempre reconhecer é muito importante. Então, eu parabenizo o nobre deputado, faço juiz também ao pensamento dele. Obrigado, senhor presidente. Então, aproveitando aqui, senhora presidente, ainda na parte, falando mais ou menos de segurança pública, ontem eu tentei falar aqui, presidente, quando a deputada Renata falou aqui, falando até o nome dele para que ela possa se defender, mas infelizmente eu estava no sistema Zoom, aonde eu parabenizo vossa excelência pela iniciativa da indicação, mas dizer que é uma luta nossa desde o mandato passado, a questão da integralidade e da paridade. eu me lembro que quando as viúvas por ato de serviço, ou seja, que seus maridos ou esposos morreram em ação policial, eu era o deputado que ali estava lutando para que voltasse a grã delas. Então, naquele momento eu não pude falar porque o sistema deu problema, mas eu quero fazer coro à vossa excelência e quem defende a polícia sempre, seja em todas as questões somos nós. e dizer também que não somente isso, mas os vitimados também, que uma indicação pouco antes ou depois da senhora foi lida aqui, e os vitimados que normalmente vivem em cima de uma cama, vivem em cima de uma cadeira de roda, e nós estamos lutando também, e pelos veteranos também, que foram aqueles que lutaram por tanto tempo, e nós continuaremos pedindo ao governador para que dê a grã para todos, sem exceção, mas precisamos primeiramente pedir que em Brasília comece a lutar a questão que o nosso decano sempre fala, que é a exploração feita aqui com os impostos federais que vão para Brasília e volta muito pouco para a gente no pacto federativo. Ela foi citada, tem direito a falar. pela ordem, só rapidinho aqui, senhora presidenta. Só concluir esse projeto, porque ele estava discutindo, e eu preciso concluir aqui, tá, deputada? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Deputada Dani. Só para anunciar aqui a presença da vereadora de Niterói, a primeira mulher trans eleita parlamentar nesse estado, Beni Brioli, vereadora mais votada da Câmara de Niterói e também é uma grande representante da diversidade, da democracia e dos direitos humanos. Senhora presidenta, fui citada, mas quero aproveitar aqui a fala da minha querida Dani Monteiro para dizer das boas-vindas à nossa primeira vereadora negra trans de Niterói a esta casa, Beni Brioli. Seja muito bem-vinda aqui, essa é a casa do povo e te recebe de coração aberto. Assim como nosso querido Babu, que passou aí pelo BBB, homem negro que constrói a luta antirracista. Também, Babu, seja muito bem-vindo à casa do povo. E, senhora presidenta, fui citada aqui pelo deputado Marcelo Dino com relação ao debate que trazemos aqui, tão essencial e importante com relação a uma justiça, senhora presidente, às pensionistas militares, às viúvas, entendendo não só o debate da GRAM que foi colocado aqui, as distorções com relação aos benefícios a essas viúvas, mas entendendo também que, se a gente tem toda uma situação de precariedade, seja na segurança pública, também seja pelos bombeiros militares, é central que a gente possa colocar e veredar esforços para que a gente compreenda que as injustiças causadas e a não reparação, inclusive, dos benefícios dessas pensionistas precisa de algo muito avançado. Então, conseguimos uma vitória importante aqui na casa no dia de ontem que foi aprovar a indicação legislativa para que essas injustiças possam ser olhadas pelo governador do Estado e que possa se comprometer em acabar com essas injustiças que pesaram sobre o corpo, a vida daquelas pensionistas e das viúvas de militares, seja policiais, seja bombeiros. Então, foi um debate importante que podemos fazer nessa casa e não pedimos nada mais, nada menos do que paridade e integralidade. Então, se tem reajuste no benefício, tem que ter reajuste para as pensionistas, para as viúvas. Isso é central e nós não abriremos mão de fazer esse debate de maneira concreta e entendendo, sim, que foi uma vitória para aqueles e aquelas que querem a paridade e a integralidade. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela ordem, deputada Tia Júlio. Com brevidade, deputado, por gentileza. Com brevidade, deputada Tia Júlio. Só quero anunciar a presença aqui no plenário de um companheiro que já recebeu a medalha Tiradentes aqui nessa casa, nessa maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, companheiro Babu Santana, que é um ator, participou de vários filmes com uma importância central no cinema brasileiro, como Tim Maia, como Cidade de Deus, recentemente, Nosso Sonho Não Vai Terminar, uma figura que tem uma importância hoje na cultura nacional e, em especial, na cultura aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, Babu, companheiro, é um prazer te receber aqui nesse parlamento e falo isso em nome de todo o parlamento que te agraciou com a medalha Tiradentes. Bem-vindo. Seja bem-vindo, tanto Babu como a vereadora. Boas-vindas também para a nossa vereadora de Niterói, Beni Brioli, também uma companheira de muita resistência, de muita luta, que é pioneira nos parlamentos do Estado do Rio de Janeiro, levando mais representatividade, levando mais pluralidade. Deputada Verônica, em seguida, eu vou seguir a pauta aqui. Bem rapidinho, presidenta Tia Ju, quero também saudar aqui a presença desse artista importante da cultura popular, que é o Babu, dar boas-vindas do nosso mandato, do mandato à deputada Verônica Lima, dar boas-vindas também, um beijo, porque ela foi minha colega lá na Câmara de Vereadores de Niterói, que é a querida Beni Brioli, primeira mulher trans a estar como protagonista no parlamento na cidade de Niterói, dar boas-vindas aqui à Casa Legislativa, foi minha colega lá durante uma legislatura. Pela ordem. Deputado, uma brevidade para a gente continuar aqui a pauta. Deputado Dino, a indicação legislativa a qual você se referiu, até encaminhada pela nova deputada Renata Souza, é de grande valia na condição de dar paridade às pensionistas, sim. Uma preocupação é essa, que a gente podia ter muito menos se essa mesma deputada não carregasse nas mãos o sangue de milhares de policiais quando dentro dessa casa defende e apelida traficante, vagabundo de varejista de droga. talvez não tivesse tanta pensionista, mulheres que ficaram sem os seus maridos, a polícia militar que perdeu o seu soldado. Se você, deputada, defendesse a vida dos policiais, se você defendesse a corporação bicentenária que tem um legado de entrega à cidade do Rio e ao estado do Rio de Janeiro, um legado de servir de manter a ordem pública, de proteger o cidadão. Mas não, vocês preferem defender vagabundo, chamar traficante de droga de varejista. Muito obrigado. Presidenta, brevemente pela ordem, só para saudar também minha companheira de luta, a querida vereadora Beni Brioli, que aqui acompanha a Casa do Povo, essa parlamentar de luta, que abriu espaço para que outras como nós pudéssemos ocupar caminhos na política e, obviamente, saudar o queridíssimo Babu Santana, esse militante da causa negra, artista, que, como eu, também é um trabalhador do audiovisual, da cultura. O parlamento fluminense se abrilhanta e se agiganta muito com a participação de vocês aqui nesta nossa sessão. anuncio indicação legislativa número 199 de 2023 de autora e deputado Jairi Oliveira, que solicita ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem contendo o projeto de lei que internaliza o convênio ICMS número 147 de 29 de setembro de 2023, que altera o convênio ICMS 38 barra 12, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinadas a pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda síndrome de Down ou autista. Aparecida a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que que era discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam o município de comissão, aprovado, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 265 de 24 de autora e deputada Marta Rocha, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro o Carlos do Castro envio de mensagem dispondo sobre o reajuste do adicional de insalubridade aos servidores públicos votados na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Parecendo a comissão de indicação, ele já tinha favorável. Relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que que era discutir, encerrada a discussão e votação dos senhores que aprovam o município de comissão, aprovado. Vai a publicação. Anunciar a presença do vereador Tiago Careca, de Japeri, e também o JC de Souza, vereador de Japeri. Sejam bem-vindos. Incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária e primeira discussão. Projeto de lei número 4013, de 2018, eu terei do deputado Carlos Mink, que dispõe sob obrigatoriedade da utilização de materiais biodegradáveis na composição de utensílios descartáveis destinado ao acondicionamento e ao manejo de alimentos prontos para o consumo. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade e defesa do meio ambiente favorável, saneamento ambiental favorável. Relator, deputado Max Lemos, Jorge Felipe Neto e Lucinha. Pendente, parecer da comissão de Economia e Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela comissão, a deputada Célia Jordão. Boa tarde, nobre deputada Tiago. Ju, parecer pela comissão de Economia e Indústria e Comércio ao projeto de lei 4013 de 2018 é favorável com emendas concluindo por substitutivo. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem quer discutir, a discussão apresenta proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Nada mais... Pela ordem, presidenta. Só um minuto. Ah, perdão, só... Tem mais um projeto, vou cantar aqui. Anuncio o projeto de lei número 1013 de 2023 de autoria e deputada Marina do MST que dispõe sobre alteração da redação do artigo 1º da Lei 5939 de 4 de abril de 2011 para ser das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas sem tecnologia favorável. Relator, deputados Vinícius Cosolino e Elika Takimoto pendente de parecer das comissões de segurança pública assunto de polícia de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de segurança pública deputado Márcio Glauberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer da CCJ, senhora presidente. pela comissão de orçamentos de finanças e fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado Vinícius Cosolino deputado Carlos Caiado Cláudio Caiado Boa tarde, presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que para discutir quer deixar aprovar ou declarar voto? Pode ser. Em votação as emendas da CCJ. Gostaria de interromper aqui só um minuto para anunciar a chegada da autoridade do vice-ministro da Malásia, o senhor Luin Chinchão. Palmas a todo o parlamento aí, a nossa autoridade presente. Seja muito bem-vindo a esse parlamento. estamos agora, nesse momento, recebendo a presença do ilustre vice-ministro. Tive a honra de conhecer o país de vossa excelência. suspender a sessão por alguns minutos para a gente receber a autoridade. seguindo aqui a pauta, em votação as emendas da CCJ. senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. para a declaração de voto à autora da proposta, deputada Marina do MST. Obrigada, presidenta Tia Ju. Presidenta, antes de fazer a minha declaração de voto, a aprovação do nosso projeto, a qual me deixou muito feliz, quero também aproveitar aqui e dar as boas-vindas à vereadora Dani Brioli, de Niterói, também o nosso ator, o Babu, e também quero saudar aqui três representantes das organizações bancárias que também nos apoiaram na construção da proposta da alteração dessa lei, Tia Ju, que vieram hoje aqui acompanhar então o debate, a discussão, mas também a aprovação do nosso projeto. Então, quero saudar aqui a Maria Oliveira, que é presidente da Associação de Gerentes da Caixa Econômica Federal, também a Sônia Eymard, que é diretora da Associação de Gerentes da Caixa Econômica, e o José Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro. Então, das boas-vindas para vocês, agradecer também pela parceria e por essa construção em conjunto. eu acho que a Assembleia Legislativa aprova hoje esse projeto aqui na casa e com a presença também, né, desses representantes das organizações sindicais, dos bancários, também representa que a Alerj está dando uma contribuição muito importante para a sociedade nesse sentido. E destacar, Tia Ju, presidenta, que essa a nossa proposição, então, tem, dispõe sobre a mudança, né, de adequar essa lei 5.939, que é de abril de 2011, para fazer essa adequação sobre a proibição dos aparelhos de celulares, de transmissão no interior das agências bancárias e fazer essa adequação à nova realidade que nós estamos vivendo hoje, né, principalmente com o uso dos aplicativos bancários e os documentos digitais. Então, nós apresentamos esse projeto, presidenta, muito em consonância com a realidade vivida, inclusive, pelos trabalhadores nas agências bancárias que, em muitos casos, de atendimento presencial nas agências, surge a necessidade de utilização dos celulares pelos clientes e, muitas vezes, né, tem a atualização ali para fazer a leitura de QR Code, desbloqueio e autenticação de aplicativos bancários, instrução sobre o uso dos referidos aplicativos e, até mesmo, muitas vezes, a apresentação de documentos, o endereço, aonde que a pessoa mora, enfim. Então, tem muitas necessidades hoje que decorrem, né, que precisa do cliente acessar ali o seu celular, acessar os dados ali pelo celular. e essa proibição incondicional do uso dos celulares e similares dentro das agências bancárias afeta, presidenta, segundo os próprios trabalhadores, não é, das agências bancárias, afeta sobremaneira as pessoas que usam os serviços bancários, principalmente as que têm menor grau de familiaridade ali com o uso das tecnologias e muitas vezes tem que recorrer aos próprios funcionários do banco, então, né, para solicitar auxílio de como usar esses aplicativos. Então, presidenta, Tia Jun, merece o destaque aqui o fato de que muitas vezes os clientes menos favorecidos financeiramente, né, que não conseguem recursos para compra de créditos, não conseguem manter os ativos ali, os dados móveis em seus celulares, enfim, seja lá da marca que for, né, alguns usam smartphones de diversas marcas ali, mas é necessário usar a rede de Wi-Fi, então, das próprias agências bancárias para o uso dos recursos desses aplicativos bancários. Então, juntamente, não é, com os trabalhadores, juntamente com aqueles que estão lá na ponta no dia a dia do trabalho bancário, é que nós apresentamos, então, essa matéria e essa lei para fazer essa modificação aqui nessa casa e eu estou muito feliz e quero agradecer, então, pela parceria, pela contribuição e por aqueles que votaram a favor, então, do nosso projeto. Obrigada, Tia Ju, e obrigada mais uma vez aqui aos representantes aqui do sindicato dos trabalhadores, dos bancários. Obrigada a todos. Deputada Renata, logo em seguida, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidenta, quero aqui saudar e dizer as boas-vindas ao vice-ministro da Malásia, o senhor e a sua equipe, sejam bem-vindos à Casa do Povo aqui no estado do Rio de Janeiro. Também saudar, senhora Presidenta, aproveitando que hoje a casa está sendo, esta sessão está sendo presidida por uma mulher, que nós estamos recebendo aqui a pesquisadora Sofia, que é Sofia Sembarela com as suas alunas, por favor, Sofia, você pode se levantar com as suas alunas da FGV, que, senhora Presidenta, está fazendo uma pesquisa superimportante sobre mulheres no parlamento, entendendo aqui, muito obrigada pela presença de vocês, entendendo aqui, senhora Presidenta, que é um desafio para a nossa democracia termos mulheres dentro dos parlamentos. O Brasil, comparado com os países da América Latina e Caribe, que tem ali cerca de 29, 30% de representação de mulheres dentro do parlamento, o Brasil, infelizmente, fica muito aquém. Temos aí cerca de 15% de mulheres no parlamento, ou seja, nós aqui nessa casa legislativa, que entre 70 deputados somos apenas 15 mulheres, a gente precisa falar que tipo de democracia é essa, que não temos 52% da população aqui representada de mulheres. Então, é fundamental que possamos fazer esses debates, que a FGV, que tem um trabalho importante nesse caminho, inclusive outras universidades, estão produzindo conhecimento, saber, e também trazendo a possibilidade da gente visibilizar um parlamento que seja a expressão da democracia brasileira, que seja a expressão dos 50% de mulheres que somos nesse país. Então, é fundamental essa produção do conhecimento. E também falamos, senhora presidenta, sobre violência política de gênero, algo que é fundamental quando falamos das mulheres no parlamento e do olhar que podemos ter quando nós temos nossos corpos, as nossas existências malquistas dentro desses espaços diante da violência política de gênero. Vossa Excelência fez o Estatuto da Mulher Parlamentar, que nós tivemos a possibilidade de contribuir, mas falar disso nesse momento que tramita nessa casa um projeto de resolução de minha autoria, inclusive reconhecendo a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar. Enfim, são debates importantes que as universidades mais comprometidas com a democracia do nosso país estão travando, então, por isso, saudar aí as pesquisadoras da FGV nessa Casa de Leis, nessa Casa do Povo no dia de hoje. Muito obrigada, senhora presidenta. Sejam muito bem-vindas. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, é que o tema são mulheres significativas que representam a sociedade. Quero externar aqui o meu orgulho de ter Vossa Excelência presidindo a sessão, ter orgulho de ter Vossa Excelência uma mulher da sua envergadura como vice-presidente dessa Casa e agradecer e agradecer a Vossa Excelência em missão da Assembleia Legislativa a Buenos Aires poder representar inclusive a mim que faço parte da União Parlamentar do Mercosul, agradecer e reconhecer dignificar o trabalho de Vossa Excelência. Hoje, a sessão praticamente se resumiu ao anúncio e ao agradecimento de presenças. não posso deixar de fazer enaltecer aqui aos policiais, veja bem, presidente, policiais, àqueles que se regozijam, àqueles que gostam de se deixar fotografar ao lado de facínoras, de marginais, de traficantes de droga. Porém, eu gosto de estar ao lado, dignificar e honrar policiais como bem faço hoje, dando moção a policiais da delegacia, da DH que aqui tiveram nesse plenário hoje, meu irmão vereador, e aí também, já que saudaram vereadores, vou saudar o meu irmão vereador Rogério Amorim, líder do PL na Câmara Municipal, presidente da Comissão de Segurança Pública e que, graças a uma forte atuação do vereador Rogério Amorim e a uma frouxidão pré-eleitoral do prefeito Eduardo Paes, espero que, por fim, a Guarda Municipal saia armada porque força de segurança tem que ter arma. Então, presidente, saudar ao vereador Rogério Amorim, saudar também ao deputado Dionísio Lins, que foi brilhante hoje ao meu lado, ao lado do deputado Alan Lopes, deputado Felipe Pobel, nos desdobramentos, assim como o deputado Marcelo Dino, nos desdobramentos das investigações da CPI, dos serviços delegados, mais especialmente o combate à máfia dos rebotes. Quero, por fim, presidente, destacar aqueles que odeiam a polícia para dissabor desses que odeiam a polícia, destacar o brilhante trabalho da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, que num dia faz uma operação de inteligência precisa e desbarata uma quadrilha transestadual que tinha interlocuções e ramificação com o Estado do Amazonas, um trabalho corajoso da polícia civil desse Estado, saudar ao secretário de polícia civil delegado Amin pelo brilhante trabalho. Quero saudar também o delegado Amin pela fala numa operação que está dando um duro golpe numa organização criminosa, Comando Vermelho. Eu sei que muitos aqui adoram essa facção, mas o delegado Amin deu um duro golpe e na sua fala concisa ele soube de forma clara deixar evidente essa dicotomia que muitas vezes eu combato aqui daqueles que aplaudem o tráfico da Zona Sul, a glamorização do tráfico, o Zé Droguinha, inclusive muitos usuários de droga que eu sei que esse parlamento aqui está cheio de deputado usuário de droga, está cheio de deputado viciado nesse parlamento aqui, e aí eu quero ver ter a coragem de aprovar exame toxicológico para deputado, eu tenho certeza que muito vai embora, mas tem deputado o Zé Droguinha nessa casa que adora defender traficante, que adora a flexibilizar a norma culta da nossa língua, dizendo inclusive que traficante de droga fascínora é, como é que fala deputado Renan, varejista, varejista da droga, criminoso, que dizima a família, então fica aqui a minha repulsa a esse tipo de comportamento e parabenizar a polícia civil do estado do Rio de Janeiro por enfrentar facções criminosas, por enfrentar o crime organizado e desmistificar aqueles Zé Droguinha, inclusive parlamentar, que em algum momento tem acesso a droga, tem as mãos sujas de sangue, então presidente, parabéns a nossa gloriosa e honrada, bicentenária polícia civil do estado do Rio de Janeiro, parabéns delegado Amin pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da polícia civil do nosso estado, obrigado presidente. Gostaria de anunciar a presença do deputado federal Roberto Monteiro Pai, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente, é bem rápido, teria que ser rápido, deputado. Presidenta, meu pela ordem, nosso mandato está acompanhando a execução da lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, o governo federal aportou no ano passado, cerca de 132 milhões de reais para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e pouco mais de 180, aproximadamente 180 milhões de reais para os cofres do governo do estado, para a execução da lei Paulo Gustavo através dos editais. A comissão de cultura da LERJ, nosso mandato, realizou dezenas de audiências públicas, escutas por todo o estado do Rio de Janeiro e agora, no mês de maio, a gente está verificando que cerca de 80% dos recursos do estado, presidenta da Tia Ju, já foram qualificados, já foram executados, está faltando aí cerca de 20% do total do montante. E a gente fez a interlocução com a secretária de estado e qual foi a determinação do conselho de cultura com a gestão, com o acompanhamento da nossa comissão. então teve segmentos como o do audiovisual que dentro do edital a gente não conseguiu preencher. Então, qual foi a tomada de decisão? De preencher com esses mais de 20 milhões para aqueles que acessaram o edital e que não ficaram no primeiro momento ranqueados, os suplentes. Então, os recursos, eles serão aportados para aqueles e aquelas fazedores de cultura que disputaram o edital, que no primeiro momento não ganharam, que ficaram na suplência e que agora também vão poder acessar esse recurso. Como a gente está no meio do ano, a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter 100% da execução da lei Paulo Gustavo no estado do Rio de Janeiro. Importante também a gente ressaltar que os estudos feitos pela Getúlio Vargas, a FGV, com a secretaria de estado, com a Comissão de Cultura, demonstrou que a economia criativa e o setor cultural conseguiu manter ou criar aproximadamente 11 mil empregos diretos só com esse investimento da lei Paulo Gustavo. A cada um real investido na lei Paulo Gustavo, a gente teve pelo menos mais três reais circulando na economia do estado do Rio de Janeiro. Acho importante a gente fazer esse registro aqui na tarde de hoje de que esse fomento da lei Paulo Gustavo tem sido muito importante para a garantia de emprego e de dignidade para os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Verônica. Informações importantes. Vou abrir aqui para o nosso vice-ministro fazer uso do microfone. Se ele quiser falar daqui de cima do microfone ou daqui, ele fica à vontade para que ele possa fazer o pronunciamento da visita dele. se quiser usar a tribuna acho que fica mais formal fazer o uso da tribuna. Acredito que o parlamento autoriza os senhores que aprovam por maneiras como estão. Aprovado. Madame Presidente. Senhora Vice-Presidente. Senhoras e senhores, muito boa tarde para todos vocês. Muito obrigada por me dar a honra de dizer algumas palavras para vocês. Eu sou da Malásia, um lugar bem distante lá no Sudeste Asiático e somos parte dos Tigres Asiáticos. Nós somos politicamente como o Brasil. Nós possuímos uma política independente da forneira. Isso significa que somos amigos dos Estados Unidos, amigos da China, amigos de todos. Politicamente, nós somos muito semelhantes ao Brasil. Nós possuímos uma política internacional muito independente e somos amigos da China e de outros países também. Eu acredito que o Brasil e a Malásia têm muito que podemos trabalhar juntos, particularmente com o Rio de Janeiro, porque nós temos uma das nossas maiores empresas, Petronas, que estão em Rio. Eu acredito que o Brasil e a Malásia têm muito a conversar, porque, principalmente no Rio de Janeiro, que há muita exploração de petróleo, a Malásia tem muito interesse porque tem a empresa Petrona, que é uma das maiores do setor. Nós esperamos que nós trabalhamos juntos muito mais. E, novamente, eu agradeço por essa honra de dizer um favor a vocês. Muito obrigado. Tudo bem para vocês. Espero muito poder trabalhar com vocês no futuro e agradeço pela oportunidade de dizer algumas palavras. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. E essa casa já criou uma relação com a Malásia. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o seu expedimento final. E não havendo mais oradores inscritos, não havendo oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde. Obrigada. 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 Obrigada.